O vereador de Quixarabubim, Eugênio Gomes, se filiou no último sábado ao PDT. O ato foi acompanhado pelo presidente nacional da sigla, deputado federal André Figueiredo, além do ex-ministro Ciro Gomes e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Eugênio deixou o PP pelo PDT depois de entender que as negociações com a oposição do município não caminharam no sentido de apoio único à sua candidatura a prefeito. Tentando viabilizar sua proposta, o político optou por migrar para o partido de Ciro Gomes. Com Eugênio, seguem também pré-candidatos a vereador. Tenho tratado muito todos os pontos com muita sabedoria. Eu queria agradecer o PP, que foi o partido que me acolheu como vereador, como pré-candidato, depois como vereador. E hoje na janela nós tentamos dialogar com a base do governo, isso não foi viável. Nós entendemos que naquele momento o governador, que tinha ficado de ter uma conversa com a gente, não atendeu as ligações, não atendeu as mensagens, as suas lideranças da mesma forma. E eu acho que tudo na vida é no tempo de Deus. E aí surge um convite de um partido grande, de um partido histórico no nosso país. E aí eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, tive a oportunidade de estar lá conversando com o André. Foi muito sensível, muito responsável, me acolheu, fez o estudo que ele deveria fazer no município de Xeramubim. E hoje a gente vem aqui, tem a oportunidade de estar com o presidente nacional, com o presidente nacional do PDT, com o presidente estadual do PSDB, com o presidente estadual do PSD, esse arco de aliança que se forma. PSD, PSDB, PDT e PMN, eu acho que nós estamos felizes demais. Porque eu acho que tudo é no tempo de Deus e hoje chegou esse momento de a gente colocar o bloco na rua de forma definitiva, entendendo e respeitando as outras pré-candidaturas. O que nós vamos tratar, como eu disse na minha fala, é de trabalho propositivo. O que o povo de Xeramubim quer saber de quem está se colocando à sua disposição é qual é o seu plano de convênio. O que é que ela entende que pode fazer a diferença e impactar na sua vida. Eu acho que a Maiara é uma mulher madura, experiente, uma mulher de luta, de fibra, de determinação. E eu fico muito feliz, de forma oficial, ter uma pré-candidatura majoritária no município de Xeramubim com a chapa plural. Eu acho que ela é uma representante de classe e tem feito esse trabalho muito aguerrido em todas as áreas, mas principalmente defendendo as políticas públicas direcionadas às mulheres. Então, assim, foi um ganho muito grande para o PRD, que é o partido que ela está migrando, sai do PT, com toda a história. Eu, particularmente, não trabalho em nenhum momento com rivalidade, com mágoa. Claro que você, num outro momento, me perguntava, Eugênio, você tem mágoa? Não, eu tenho tristeza por algumas conversas que eu acho que tem que ser republicana, que não foram. E que hoje, Deus me colocou o PDT nas minhas mãos aqui no município, e eu tenho uma responsabilidade muito grande para conduzir o destino do PDT. Agora, com esse arco de aliança com o PRD, que a minha vice vai assumir aí, a vice-presidência, já tem o André Gomes na presidência, então nós vamos compor essa chapa. Ele é uma chapa de muito trabalho, de trabalho plural e de muito respeito pelo povo, sempre com trabalho propositivo, pensando no bem coletivo. No ato de filiação, o vereador também apresentou sua pré-candidata a vice, a suplente de vereador, Mayara Guimarães, sobrinha do deputado federal José Guimarães, que troca o PT pelo PRD para viabilizar sua proximidade com Eugênio, tendo em vista que o PT também terá candidatura à prefeitura. Realmente, as decisões são desafiadoras, mas foi uma decisão pensada, a gente dialogou muito, a gente constrói um projeto político, e é um projeto político, é o meu projeto político. Então, as pessoas têm que entender que a gente precisa de alianças, mas a gente precisa também caminhar com as nossas próprias pernas. Então, é um projeto que eu acredito sim, é um projeto que eu penso e entendo que vai para além de acordos individuais, então por isso que eu disse um sim a esse projeto político que o Eugênio vem construindo. E o meu, junto com o dele, é um projeto muito parecido, é para o povo. É um projeto que vai sim ser plural, vai vir para a diversidade, nós vamos escutar todas as classes, a gente vai estar nas ruas, escutando todas as dificuldades do nosso povo. E a minha admiração e o meu respeito para os meus tios, Guimarães e Ginuíno, permanecerão. Eles são sim, e continuaram sendo a minha referência, mas eu acredito muito num projeto político, um projeto político, ele é um projeto pessoal, um projeto que precisa ser caminhado, precisa de espaço para você caminhar. Então, hoje a minha decisão, o sim que eu dei, é para que esse projeto político, ele possa crescer. Eu percebi a necessidade de sair de onde eu estava para que esse crescimento acontecesse.